bom pessoal é o seguinte então como não tem o que fazer a gente tem que ficar confinado então ideal é que se invente qualquer coisa pra fazer dentro de casa mesmo e eu como não tenho que fazer sou obrigado a ficar brincando aqui com as minhas meninas e eu vou fazer que o solo tentar fazer que um solo é do pink floyd nada break in the wall é eu vou tentar fazer sem interromper aqui mas eu se eu errar eu vou editar e coloca aí pra vocês beleza toque com a beck track vou colocar aqui vou tentar só lá em cima beleza vamos lá e aí 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 e aí